Se não puder, chama esse homem e conversa, só ele não tem a... Ah não, velho. Seja muito bem-vindo a mais uma análise desse quadro aqui no canal, onde eu faço uma análise das técnicas de algum batera que você manda pra mim. Então se você quiser que no próximo vídeo apareça algum batera que você enviou, deixa muito nos comentários quem que você quer pra o próximo vídeo. O analisado de hoje vai ser o Guto Batera, ele mandou mensagem pra mim no Instagram, a gente conversou bastante. Inclusive, o Guto é aluno dos 50 viradas. Ele entrou no curso pra melhorar a leitura, a parte teórica dele, pra entender a divisão das figuras, o que é Cistino, o que é Tercino, o que é Semicorcheio, o que é Fusa e por aí vai. Então se até um Batera de altíssimo nível como o Guto tá dentro do curso, o que você tá esperando? O link na descrição, tá? O Guto é um Batera novo, então pode ser que você ainda não conheça, só que nesse vídeo você vai conhecer e você vai querer ver todos os vídeos dele, eu tô falando pra você, ele toca um absurdo. A gente vai dar o melhor aqui pra tirar as frases que ele tá usando nessa música, fechou? Já aviso que o vídeo tem oito minutos, então pode ser que a gente não faça inteiro, por não caber na nave. Mas antes eu preciso te falar que isso daqui não é o React! Eu vou pausar o vídeo várias vezes pra gente realmente parar, olhar e tirar as técnicas que ele tá fazendo na hora. E como eu tô fazendo tudo isso na hora, pode ter coisa que vai ficar igual, pode ter coisa que vai ficar só parecido, pode ter coisa que não vai ter nada a ver e coisa que a gente escolha não tirar por ser muito difícil, tá? E agora que você sabe disso, você já deve imaginar que dá bastante trabalho gravar editar um vídeo desse, e realmente dá. Só que tem algo que você pode fazer que não dá nem um pingo de trabalho, que é se inscrever no canal. Só rolar pra baixo, clicar no botão, clicar num botãozinho. Ativa o sininho também pra você ser avisado sempre que essa aula sair toda semana, eu tô me esforçando pra postar sempre uma ou duas análises por semana, e eu dependo muito de vocês também, pra vocês mandarem quem que vocês querem. Então já deixa o like e comenta muito no vídeo quem que você quer pra próxima análise. E lembrando que se não couber tudo no vídeo, só vai ter parte 2 se a gente bater a meta de 2 mil likes aqui nesse vídeo, fechou? Então, deixa muito like. É um medley raiz, ó, medley só pros antigos. Condução e semicolcheia no prato. Massa. Vamos lá, apareçomzinha. Vamos assarrar essa história que é tão linda. Quem conhece o Mucatá do Lido, vá. Canta. Eu gosto disso, hein? Surdo junto com o prato. Aqui tá de boa, né? Olha que lindo. De boa, né, galera? Bora lá. É interessante isso que ele tá fazendo na cúpula. A gente pode fazer dessa maneira, por exemplo. A gente conta 1 e E A, 2 e E A, 3 e E A, 4 e E A. A gente vai acentuar o U e o A. Então, 1 e E A. Ok? E olha como fica legal no groove. E aí, ele dá umas variações e ele coloca isso aqui antes, ó. Aí precisa de um pouco mais de velocidade, pega com calma, tá? Já vai estudando isso daí que é muito bonito, tá? Essa aqui não é muito difícil. A gente vai fazer buzz roll na mão direita e na esquerda junto com o bumbo em colcheio. E o buzz roll é esse rudimento que cria essa sonoridade quando você aperta a baqueta na caixa. A gente faz uma vez com a mão direita com o bumbo, faz uma vez com a mão esquerda. Daí a gente dá uma pausinha, faz um flan. Bumbo, bumbo, direita, esquerda e bumbo com o chimbal. Aí pra finalizar, bumbo, segundo bumbo com o prato. Bora lá, devagar, inteira. Ele tem um hábito parecido com o meu de não manter o chimbal fixo. Na verdade, ele tá sempre variando os assentos. Do mesmo jeito que a gente fez na cúpula, a gente faz aqui. Fica bonito variar dessa maneira, eu faço muito isso daqui também. As gols também, muito bonita. Essa é a entrada de boa, né galera? Lentinha, pá. Que é bonito esse negócio do prato e caixa, hein? Ah, cadê? Interessante isso aqui que ele usa no final. Direita, esquerda, direita, esquerda. É um drag on her, tá? Essa virada tá bem tranquila, galera. Nossa, bullet sync, ó. Bonito. Os assentos na cúpula. Uhul! Vamos lá. Essa virada é um pouquinho mais complicadinha. Ela vai começar no i do primeiro tempo. Então a gente vai contar. Um, iê, a dois, iê, a três, iê, a quatro, iê, a. Começa com um lick que eu nem gosto de usar, que nem tá tatuado no meu braço. Direita, esquerda, esquerda, bumbo. Aí a gente vai fazer direita, esquerda, bumbo, direita, caixa com prato. Aí a gente faz bumbo, caixa com outro prato. Logo após essa caixa com prato, bumbo, direita, bumbo com a esquerda no chimbal. Direita, bumbo com a esquerda na caixa. Aí o mesmo lick de antes. Um, dois, três, quatro. Em drag. E dois bumbos. Vamos no começo devagar, tá? E a cúpula continua. Muito bonito isso. Mano, olha aí. Ah! Olha esse medley. Ele é teu advogado? Cante isso. Cante isso, cante isso. Advogado fiel. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Calma, calma. Respira. Essa daqui vai estar em sextina. Seis notas por tempo. Então antes você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí aplica do jeito que eu vou te falar. Flá, bumbo, bumbo, direita, esquerda. Daí faz um bumbo de ponte. Aí flá, bumbo, bumbo, direita, esquerda. E aí bumbo junto com o chimbal. Duas vezes nos contras. Acompanha devagar comigo. E finaliza com dois bumbos. Com um crash no segundo bumbo. Próximo. Vamos ver, vamos ver. Respeitando a música. É isso aí, mano. Educado pra caramba. O barulho tá muito bom, velho. Bora lá, vai. Aqui a gente vai fazer direito, esquerda, esquerda, bumbo duas vezes. Então direito, esquerda, bumbo, direito, esquerda, bumbo. Daí a gente vai fazer direito, esquerda, bumbo, bumbo. Direito, esquerda, bumbo, bumbo. Direito, esquerda, bumbo, bumbo. E aí a gente vai finalizar de um jeito diferente. Logo após esses dois bumbos, a gente vai fazer direita no chimbal aberto, esquerda no surdo. Daí a gente faz bumbo, esquerda na caixa e ataca no contra da música. Do começo, devagar. E lembrando, se você quer dominar os rudimentos na bateria, conseguir distribuir de forma criativa, aplicar em viradas e aplicar essas viradas que você criar em qualquer música, parar de ficar empurrando seu ministério com a barriga, clica no primeiro link na descrição e vai conhecer os 50 viradas 2.0, que é o meu método definitivo de criação de viradas na bateria. Espero lá. Essa virada aqui tá bonita, hein, velho? Isso é louco, eu adoro isso daqui. Isso daqui, Gabriel Fernandes, Vitim, usa muito. Eu costumo dizer que é um gospel shops mais atual, que tem usado umas coisas mais contra, um negócio bem viajado de usar o buzzword no meio das viradas. Os gringos já faziam isso faz tempo, então a gente tá implementando isso no Brasil agora. Isso é muito legal. Usar no meio das viradas, por exemplo. E é esse tipo de virada aqui que você aprende nos 50 viradas, tá? Essa virada vai começar no i do terceiro tempo, então 1, yeah, 2, yeah, 3. Fechou? A gente começa com o chimbal na mão direita, buzzword na esquerda, na caixa e bumbo junto. Fechou? Logo em seguida, bumbo, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Aqui é paradido simples, ó, direita, esquerda, direita, direita. Aí, esquerda, direita, esquerda. É como se a gente fosse fazer o paradido inteiro, só que em vez da esquerda e esquerda no final, faz só uma. Daí, logo após essa caixa, a gente faz bumbo, bumbo, direita, esquerda, bumbo, flan, direita no tom, esquerda na caixa. Logo após esse flan, bumbo, bumbo, direita, esquerda, direita com bumbo, esquerda na caixa. Aí, a gente vai fazer aqui, ó, bumbo, bumbo, direita, esquerda, direita com chimbal. Esquerda no surdo, bumbo, bumbo. E aí, finalizou a nossa virada. Esse lick aqui, ó. Muito bonito, tá? Interessantíssimo da gente ir estudando ele, tá? Inteira, devagar. Bora lá? E aí, faz a frase da música. Ele gosta bastante de usar isso daqui, que é direita, esquerda, direita, bumbo. Aí tem duas maneiras de fazer. Você faz ou com o bumbo no final, ou com a esquerda no final, que é o jeito que a gente fez antes. Eu gosto com o bumbo. Você acredita, nós vamos dar continuidade, nem acredita nessa palavra que Jesus está aqui, nós vamos caminhar, e se a caça no contra, me pega, deixa isso pra ele. Quando estiver franca ao mar, e não puder, chame esse homem com fé, só ele, não tem a... Ah não, isso aqui ó, é suor, tá vendo, o ar no 18. Tem uma toalha aqui, hein, meu pai do céu. Aí Guto, de verdade, tirar suas frases tá sendo um cardio pra mim, mano, muito rápido, muito mesmo, cê é louco. Vamos lá, essa virada aqui, eu executei até meio meia boca, porque é bem rápido, tá, e olha como eu tô suado. Mas vamos lá, pega devagar que cê vai conseguir fazer, beleza? A gente começa com um líquido de 5 notas, que alguns diriam que é em quentina, mas é 5 notas aplicadas em fusa. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, repete ele duas vezes. Com o bumbo junto com todas as notas da mão direita. Aí a gente começa mais um, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Logo após a última mão esquerda na caixa, bumbo, bumbo, direita, esquerda. Aí bumbo com o chimbal, faz uma pausa, levanta a mão esquerda e ataca, bumbo, bumbo. Aí ele volta no solo aqui ó, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Aqui começo de paradiro, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita. Aí como se fosse esquerda, esquerda, só que aí é com o bumbo junto com a cúpula, ok? Logo após a última esquerda, bumbo, bumbo, direita, esquerda, bumbo com o chimbal, esquerda na caixa. No surdo. Bumbo, bumbo, direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, bumbo, esquerda, direita, bumbo, bumbo. Essa parte só. Aí faz o ataque de novo, só que aí vai fazer uma vez, em vez de fazer pan, pan, vai fazer pan. E no próximo já começa a última virada que é a mais rápida. Rulo de seis, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Direita, esquerda, esquerda. Aí bumbo, bumbo, direita, esquerda. Fechou? Logo após a esquerda na caixa. Bumbo, bumbo, direita, esquerda, bumbo, bumbo, direita, esquerda, bumbo, bumbo, direita, esquerda, bumbo, bumbo. Memoriza bem essa sequência. Direita, esquerda, bumbo, bumbo, caixa com o prato. Bumbo, direita, esquerda, direita, bumbo, bumbo. Essa é complexa. Vamos do começo até o fim, devagar. Fechou? Bora lá. Música Música Um pouco mais rápido. Essa aqui é bem complicada, principalmente esse final. Música Mas dá pra pegar, tá? Aí galera, a gente foi metade do vídeo já, então eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem a parte 2, a gente tem que bater a meta de like nesse vídeo. Só por essas frases que eu ensinei, já valeu a análise. Então deixa o like aí pra gente bater a meta e quem sabe fazer a parte 2, fechou? Mas é isso, essa foi a análise do Guto. Guto, você toca um absurdo, mano. Que trabalho que você me deu aqui. Que velocidade é essa, mano? Fico muito feliz em ver você tocando assim. Voa, mano, que você tem muito pela frente ainda, fechou? Então muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você ser avisado sempre que essa aula sair. E deixa o like no vídeo aí pra gente bater a nossa meta e tá fortalecendo o canal. Tá sempre trazendo novas análises pra vocês, fechou? E não esquece de comentar quem que você quer pra o próximo vídeo. Eu vejo você na próxima análise. Tchau.